Uma outra coisa, qual é a tua marca? Quarta ponta na escola. Quarta ponta na escola. Tito agora, achei várias hoje. Que achei a minha namorada. Não, não. Eu namoro com ela. Que nem está aqui. É o meu sonho de namorar com ela. Foda-se. Malta, só faltam 10 seguidores. Vocês também estão bem maus. Contigo. Cala-te. Fazes desafio para presidente. Nébia. Esta palavra me vai lá me dá. Fazes tanto maus. Ah, eu escrevi sumo. Somos dois. Somos dois o quê? Não percebi. Somos dois o quê? Somos dois o quê? Somos dois o quê? Somos dois o quê? Sabe que é tipo, o botão está a minha espera há horas para me precisar chamar. Vá, não! Eu já mudei como fala aqui na tua live. Como assim? Malta! Faltam 10 seguidores! Tipo, podermos parar de ser estupidos. É ficar em like até às 5 da manhã. Acho para da puta de 10 seguidores. Acaba logo isto, então ele põe-me mal O Dalgo não é que pissei Dalgo Então vais chegar aí sentada porque em pé vais descansar, pois? Não, não vai, não vai, não vai, vais ver, vão colaborar para os meus 5 mil seguidores e vão seguir O quê? Que parvo isso? Estás avaliando o Insta? Estou, estou Ai, meu Deus, queria que eu consegui, meu Deus, queria que eu consegue chegar Queria que eu consegui chegar ao 5K, não precisa, não quero Queres uma rosa? Quero, quero Eu não vou curtir-te porque quero estar-te a ver Você não dá, não Nunca dura De barriga Vou avaliar o Insta Vamos ver Vamos lá Lucas Ai, esta mosca também, não é verdade?